Oi gente eu tô aqui pra agradecer um mix de produtos que eu recebi lá do ralph da dose clássica olha só além de cachaça né que ele tem aqui ó a série cristal 40% de volume alcoólico é lá do espírito santo né onde é produzida tem a série ouro cachaça também quarenta por cento volume alcoólico e ele também tem umas bebidas mistas bem interessantes que dá para preparar caipidrinks não é caipirinha porque se não for cachaça né a gente vai chamar de caipidrinks essa aqui ó série ébano a bebida alcoólica mista que contém extrato de malte corante caramelo além da cachaça como adicionou esse extrato de malte lá na cachaça é chamada de bebida bebida mista alcoólica olha que legal ó e eles fazem bem essa diferenciação no rótulo deles tem aqui ó a série coconut que é com aroma natural de coco é branquinha tudo mas não pode ser chamada de cachaça porque ela não é só da cana de açúcar então é chamada de bebida alcoólica mista série coconut algumas já degustei essa daqui tem um saborzinho bem suave do coco né a série fresh bebida alcoólica mista também que tem cachaça porém tem aroma natural de hortelã pimenta e menthol aliás você sente bem frescor do menthol também né e a série vanilla que é natural de banho com extrato natural de vanilla acrescentado à cachaça mas uma bebida alcoólica mista então se eu usar qualquer uma dessas quatro aqui a gente pode chamar de caipidrinks né porque não é a cachaça pura se eu usar ouro ou a série cristal já é caipirinha aqui ralph eu experimentei conforme a sua sugestão com essa aqui ó a série fresh então dia bem calorzinho tá um clima agradável que a gente ficou super fresquinha olha super refrescante eu recomendo muito principalmente nos dias mais quentes vai fazer toda a diferença tá bom então essa ficou a minha dica meu agradecimento pelo pessoal da dose clássica pelo ralph confiar ao nosso trabalho aqui de degustar e testar nas nossas caipirinhas e caipidrinks eu vou usar com as outras depois hoje foi com a fresh tá bom e tá aprovado valeu e aí e aí e aí e aí e aí